Membros do grupo de contacto para a Ucrânia, liderado pelos Estados Unidos, reuniram em Bruxelas terça-feira com o secretário da Defesa, Lloyd Austin, a deixar claro que a Ucrânia não está sozinha na sua luta contra a evasão da Rússia. Austin foi questionado sobre a situação. O que a Ucrânia quer fazer, no primeiro momento possível, é estabelecer ou criar impulso e estabelecer condições de um campo de batalha que continuem a estar a seu favor. E, assim, esperámos vê-los a conduzir uma ofensiva, em algum momento, na primavera. Austin disse que os 54 países representados no grupo farão tudo o que estiver ao seu alcance para fornecer as munições e as armas de que Kiev necessita, à medida que a Rússia prepara ataques. O Ministério da Defesa russa divulgou imagens na segunda-feira, dizendo que mostravam unidades de artilharia de defesa aérea operada na Ucrânia. O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse que a Rússia está a enviar um grande número de novas tropas para a Ucrânia, mas muitas estão mal equipadas e mal treinadas. O chefe de Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o jornal Mark Milley, observou que a Rússia continua a avançar na região de Donbass, na Ucrânia. Eles estão a atacar os Donbass neste momento. O seu progresso é lento. É uma guerra de atrito. Estão a sofrer pesadas baixas. A sua liderança e moral não são grandes. E eles estão a lutar poderosamente. No entanto, eles têm números. Um porta-voz do exército russo disse segunda-feira que aquilo é que chamou unidades de assalto voluntárias, com o apoio das forças de mísseis e de artilharias, capturaram uma aldeia norte de Bakhmut. A Ucrânia admitiu que a situação é difícil em torno da cidade oriental, em guerra. A Ucrânia pediu caças de combate para a sua defesa, mas Alcine disse que não tinha nada a anunciar sobre isso. Acrescentou que os Estados Unidos não impediram a Polónia ou qualquer outro país de fornecer seus próprios aviões, notando que a decisão caberia a cada nação individualmente.